Olá meu povo do meu canal é agora eu vou dar uma varridinha nesse quarto tá gente vou também é passar um paninho certo vou mudar o lençol da cama hoje não porque ele tá limpo ainda né aí agora vou só dar uma varridinha e passar um paninho tá certo vamos lá E aí Vamos lá. 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 Amém. Então, gente, aí eu empurrei a cama ali, tá? Pra não fazer muito barulho, pra não ficar muito barulho no vídeo, aí eu empurrei, eu dei uma pausazinha aqui e empurrei a cama pra lá, tá, gente? Agora eu vou terminar, tá? Passar o pano. Ops. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Aí eu varrei. Vou mostrar vocês direitinho agora, tá? É isso aí, gente. Olha aí, ó. Varrei, como vocês viram, ó. Passei o pano, guarda-roupa. Está limpinho também, ó. Não tá com poeira, certo? certo aí aqui a cama também está limpinha o lençol está limpo ainda certo eu não vou tirar só vou tirar para a semana e é isso aí ó varre tá tudo varredinho limpinho certo passei o pano pronto o chão como tá ó gente ó bem limpinho mesmo tá é isso aí quarto limpo né varredo passado pano limpinho né aí gente eu espero que vocês vão gostar desse vídeo tá se vocês gostem e assista comente compartilha tá fico muito grato a cada um de vocês que assistir compartilhar meus vídeos né deixar seus comentários tá gente se ficou bom se gostou tá bom então é isso aí tá então até o próximo vídeo então jeito ali também gente ó esse teto aí tem que limpar também para a semana vou começar a limpar esses teto também tá gente luz acesa como sempre tá gente porque também é que é né fica escurinho por aqui eu sento a luz que eu gosto de trabalhar no bastante claro e também vai ficar melhor o vídeo né minha gente então é isso aí tá até o próximo vídeo e um abraço para todos vocês e obrigado por tá se inscrevendo e por tá assistindo meus vídeos tá né comentando muito obrigada tá gente até o próximo vídeo tá